Fala galera, aqui quem? Fala vagabros, com mais um vídeo pra vocês, e grisada, hoje é segunda-feira, papo reto, estamos quase no final, não, na verdade a gente está já no final do ano, final de 2017, isso mesmo que vocês ouviram, as últimas duas, duas fucking semanas aí do ano, é sério, nossa como o tempo voa demais, esse ano foi inesquecível pra mim, um ano muito bom, cheio de coisas boas pra lembrar e tudo mais, e cara, obviamente né, que meu time perdeu a final pro Real Madrid, mas acontece, e mano, já queria lembrar que cara, quando começa a vir essa época do ano assim, as últimas semanas do ano, uma coisa que eu vejo muito quando eu entro no Facebook ou em qualquer outra rede social e tudo mais, mas é mais no Facebook mesmo, é aquelas pessoas que sempre botam assim, ah esse ano foi ruim, 2018 tem que ser bom e tal, e começa a botar um monte de meta assim pra 2018, metas que as pessoas sabem, às vezes que não vão cumprir, mas enfim né, e infelizmente a maioria das pessoas, inclusive eu, acaba lembrando mais das coisas ruins do que das coisas boas mano, é uma coisa estranha, mas na minha opinião eu acho que não é o ano que foi ruim, é você que faz o ano ser ruim, é você que faz o ano ser bom mano, claro que existem exceções, como por exemplo você perdeu um ente querido ou ficou doente e tal né, claro que tem exceções, mas eu acho que a maior parte do ano assim, você que vê as coisas que foram boas ou ruins, a maioria das pessoas acaba se lembrando mais coisas ruins do que boas, por isso que às vezes fala que o ano foi ruim, por isso que você entra lá no Facebook, pelo menos pra mim né, 90% dos amigos falam que o ano foi ruim, 2018 tem que ser melhor e começa a colocar as coisas de 2018 que não aconteceu em 2017 pra meta né, eu sei lá mano, existem coisas ruins sim que acontecem durante o ano, mas como eu falei, as pessoas não se lembram das coisas boas, é óbvio que eu tô incluído nisso né, como eu falei, por exemplo, você, acho que você se lembra mais da pessoa que você brigou semana passada, a pessoa que te xingou, brigou contigo do que a pessoa que te elogiou e tal mano, porque você, sei lá, a pessoa acaba recordando mais das coisas ruins, é que nem você tá assistindo TV, você vai ver um telejornal, um jornal e tal, que passa de noite, vocês podem perceber mano, que a maior parte das notícias é ruim, é ruim, notícia ruim, sabe, não é por acaso, é porque notícia ruim, é as que mais dão ibope, as notícias que mais explodem e dão audiência né mano, porque as pessoas gostam de ver coisas ruins parece, e por isso que eu acho que na minha opinião as pessoas comentam em rede social que o ano foi ruim e tal, porque não lembram das coisas boas que aconteceu no ano, se você pensa que esse ano foi ruim, o que aconteceu isso, aquilo, você, sei lá, você brigou com uma pessoa que você gosta, você reprovou de ano, sei lá mano, começa a pensar nas coisas boas que aconteceram, ah, eu conheci aquela pessoa, que eu sou amigo dela, é bem legal, sei lá, eu, sei lá mano, eu beijei a primeira mina aí, eu consegui GC no Rocket League, sei lá mano, porque todo mundo acaba tendo coisas boas também, porém são menos lembradas, digamos assim, e eu, sei lá, 2017 realmente tem sim coisas bem ruins até, no meu caso né, nesse ano, mas, é, excesso de coisas boas desse ano que aconteceu pra mim, então eu sou muito grato do 2017, mano, extremamente da hora, claro que ainda não tem, não acabou ele ainda, tem mais duas semanas que pode acontecer muita coisa né, inclusive tem que chegar ainda meu headset mano, que eu pedi já faz seis meses e ainda não chegou, cara, tô ficando bolado né, e enfim mano, é isso, o que eu tenho a dizer é que, sei lá mano, se você pensa que esse ano foi ruim, pensa nas coisas boas que aconteceram mano, que eu tenho certeza absoluta que aconteceram coisas boas, e se esse ano realmente foi muito ruim, aconteceu uma série de azar aí, série de coisas, acontecimentos infelizes, começa a pensar mais pra frente mano, perde um pouco a cabeça desse ano e pensa mais pra frente, e uma coisa que eu também falo, é que, como eu falei mano, muitas pessoas começam a meter meta, meter meta, começam a colocar metas pro ano que vem, por exemplo, estão lá no Facebook e colocam assim, ah, 2017 foi ruim e tal, 2018 eu vou fazer isso, isso, aquilo e tal, e as pessoas acabam que não cumprem o que falam, porque elas sabem até que as metas que colocam, elas não vão cumprir mano, isso eu acho muito errado, eu, eu me coloco metas assim, pessoais, óbvio que eu coloco no meu limite mano, eu sempre tento colocar no meu limite, eu conheço o meu limite, acho que a pessoa tem que conhecer o limite dela, pra colocar uma meta, não adianta ela colocar, uma pessoa é muito sedentária, tipo muito, aí vai lá e colar, 2018 eu vou, vou fazer academia todo dia, duas horas por dia, vou virar fitness e ter um corpinho saradão né, não é bem assim mano, a pessoa tem que conhecer o seu limite, claro que se ela pensa que ela consegue, ela sabe que ela pode conseguir, tenha isso como meta então mano, eu sempre coloco um limite pra mim mano, porque eu conheço a minha meta, é a mesma coisa dizer, ah, no final de 2018 eu quero atingir 10 milhões de inscritos mano, é impossível? Não é mano, nada é impossível né, obviamente nada é impossível, aposto que há 50 mil anos atrás, 50 mil não, há uns 500 anos atrás, as pessoas pensavam que seria impossível você conversar virtualmente com outra pessoa né, mas hoje em dia estamos aí, mas é óbvio que eu sei o meu limite, eu tenho quase certeza que eu não vou conseguir 10 milhões de inscritos ano que vem, então eu ponho um limite menor, um limite que eu possa conseguir, porque muitas pessoas se frustram em colocar metas impossíveis mano, e não cumprem depois, por exemplo, ah, eu quero fazer isso, isso, aquilo, mas você não tem atitude, você não sabe que no fundo você sabe que você não vai conseguir, e mesmo assim você coloca aquilo como meta, e acaba não fazendo e se frustra mais ainda mano, que não faz nenhum sentido, você se autofrusta digamos assim, porque você coloca uma meta que você sabe que não vai conseguir, mas tenta conseguir e não consegue, e fica bolada, é a mesma coisa eu vou falar o seguinte, ó, até o mês que vem eu quero conseguir 10 mil inscritos, porém mano, em vez de falar que eu quero conseguir 10 mil, eu vou falar, ah, final do mês que vem eu quero conseguir 2 mil, aí eu por exemplo, eu consigo 3 mil inscritos, se eu tivesse colocado a meta de 10 mil, eu ia ficar triste, se eu colocar a meta de 2 mil, eu vou ficar feliz mano, porque eu vou me superar na minha meta, porque eu conheço o meu limite, então é muito bom esse autoconhecimento, e eu acho né, óbvio que é a minha opinião isso, que dá pra pessoa saber o limite dela também, pra colocar uma meta do ano que vem e tal, pra ela saber o que ela é capaz também, ela não duvidar também do seu potencial, mas todo mundo tem um limite, todo mundo tem que conhecer o seu limite, mano, isso que eu acho importante também. E se, mano, se você tem uma coisa que você quer fazer muito ano que vem, uma meta aí que você quer cumprir e tudo mais, cara, tenta ir no máximo, mano, foca naquilo que você quer, cara. É que nem eu, eu tô falando isso porque agora é o final do ano, muita gente começa a pensar coisas já pro ano que vem, começa a planejar coisas pro ano que vem, né, então, cara, se você tem uma meta muito importante, eu não sei o que você quer fazer, foca naquilo, mano, que você quer fazer, foca e não duvide da sua capacidade, mano, porque, cara, duvidar da sua capacidade, você tá já um passo atrás, você tem que confiar em si mesmo, e principalmente, o passo principal, é não dar a bola pras outras pessoas. Claro que, ah, o vagabundo tá falando o óbvio do óbvio, mas realmente é o óbvio, mano, você não pode dar a bola pras outras pessoas, se a pessoa te rotula com um certo apelido, ou com um certo tipo de pessoa, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui de uma pessoa que é muito rotulada, um cara gordo, assim, um cara gordo na escola, as pessoas chamam todo dia ele de gordo, mas zoando, sabe, não aquela zoeira boa, assim, ah, e aí, gordinho, 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 e tal, mas não é uma zoeira mesmo, é uma brincadeira. Se a pessoa ficar falando todo dia pra ela, todo dia, ah, gordinho, 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 mesmo que for na brincadeira, essa pessoa gordinha aí vai acabar mentalizando que ela realmente é gordinha, pode ser, mas ela vai pensar que ela nunca pode ser magra, ela nunca vai emagrecer, mano, é a mesma coisa que eu conheço já pessoas aí, não vou citar nomes aqui, mas alguns conhecidos meus, que eram chamados toda hora de burro, assim, mas na brincadeira, inclusive eu chamava ele de vez em quando, mas de vez em quando, né, tipo, ah, burrinho e tal, na brincadeira, a gente chamava ele zoando mesmo, como amigo, mas ele acabou meio que mentalizando aquilo lá, eu sou burro mesmo, não sou capaz de aprender certas coisas, ou seja, ele ia estudar pra uma prova, ele já desistia na metade, porque ele pensava, ah, mano, eu sou burro, não vou conseguir aprender, entendeu? Porque ele foi tão rotulado com esse apelido, mesmo que fosse na brincadeira, ele acaba pensando que é verdade, que ele não vai conseguir fazer, como falei do gordinho, a mesma coisa, ele pensar que nunca vai conseguir emagrecer, ele vai tentar uma academia e primeiro que ele nem vai começar uma academia, porque ele vai pensar, ah, eu não vou conseguir emagrecer, eu sou gordinho e já era, mano, esse pensamento vocês não podem ter, vocês não podem dar bola pras outras pessoas, mesmo que a pessoa brinque contigo, claro que, ter aquela brincadeira que é de vez em quando e tudo mais, né, que não faz mal, mas se a pessoa te chama todo dia de certa coisa, um apelido meio ruim, assim, todo dia, todo dia, todo dia, todo dia, você vai acabar até mentalizando alguma coisa assim, então é melhor não dar bola pra isso, foca naquilo que você quer e não dê bola pras outras pessoas, mano, principalmente com pessoas que sempre vão querer te derrubar, cara, isso existe no mundo e, cara, isso é o que mais existe no mundo, pessoas que querem derrubar você, querem botar você pra baixo, parece que a felicidade de algumas pessoas é ver você fracassar, não é nem ver ela subir no topo, é ver você descer, entendeu? É, infelizmente é assim, mano, e a minha dica é se você tem uma meta pro ano que vem, não importa qual seja a meta, dificuldade, se é fácil pra você conseguir ou é difícil, foca naquilo, tenta conseguir, porque eu sei que se você conseguir o objetivo que você quer, você vai ser feliz e vai buscar ainda mais coisas, como eu falei, não dê bola pra esse tipo de pessoa aí que quer botar você pra baixo, às vezes pode até ser um amigo de você, assim, que você gosta e tudo mais, ele não quer que você consiga um objetivo, existem pessoas assim, infelizmente, mas, mano, é só isso, mano, é bola pra frente, cabeça centrada no seu objetivo que você quer e tudo mais, mano, que você com certeza vai conseguir atingir suas metas pro ano que vem. Como eu falei, com esse seu limite também, né, não vai botar metas que você sabe no fundo que é impossível pra você, beleza? Então, sejam conscientes em colocar metas pessoais, eu acho importante colocar uma meta pessoal, porque a pessoa tem um objetivo também pra fazer, entendeu? Tem uma coisa a ser guiada, assim, um caminho pra ir. Então, é isso, mano, essa é a minha dica aí, eu sei que pode ser inválida aí pra muita gente, mas é só a minha opinião. E é isso, galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo, bom final de ano aí pra todo mundo, chegando no Natalzinho, daqui uma semana, uma semaninha, um Natalzinho, né? E, mano, Natal é só felicidade, depois é ano novo, cara, que semana delícia, Natal, Réveillon, mano, e depois é janeiro, é curtição, e é isso, né, galera? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, se gostou, não se esqueça de deixar aquele like, mano, e se você quiser assistir à vontade também, pode comentar aí alguma meta que você tem pro final do ano que vem, pro final do ano que vem não, pro ano que vem, que você queira cumprir e tal, que eu vou gostar de ler e tudo mais, só se você assistir à vontade e colocar também, não precisa. E é isso, mano, se você gostou, deixe aquele like, me ajuda muito, e é isso, galera, aquele abraço, sejamos no próximo vídeo, valeu, e eu fui!